Oi, 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 tudo bom com você, tudo bom com você, hoje vou nutrir seu cabelinho, tá, fazer uma nutrição, isso, eu comprei alguns produtinhos aqui pra você, olha esses produtos, esse aqui é o shampoo, o shampoo, o shampoo da Danoxtrate, 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 eu trouxe esse shampoo aqui pra cuidar do seu cabelinho, cuidar do seu cabelinho, cuidar do seu cabelinho, mas primeiro vou dar uma olhada aqui nos seus cabelos, olha pra ver como tá isso, vou dar uma escovada antes, tá, vem cá, vem que eu vou escovar um pouco antes de começar a limpeza isso, pincelando, pincelando, esse é o como, não é isso como Agora, vou ligar aqui a torneirinha Vou enxaguar Enxaguar um pouquinho Antes de passar o shampoo Enxaguar Agora, vou desligar Agora, vou pegar um pouquinho de shampoo 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 Vou pegar um pouquinho aqui na minha mão Agora, vou pegar um pouquinho Um pouquinho Isso Um pouco de shampoo Olha É muito cheiroz Ele vai nutri seu cabelo Vai nutri seu cabelo Então, vamos pegar um pouquinho de shampoo E aí E aí E aí E aí E aí Isso no couro cabeludo, principalmente na parte do couro cabeludo, tem que esfregar bem, esfregar bastante no couro cabeludo. Então, eu vou colocar o couro cabeludo, Tirar o excesso do xampu Ficar o excesso do xampu Essa água tá boninha, né? Ficar o excesso do xampu Ficar o excesso do xampu Tirar o 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 xampu Cuidado com seus cabelinhos É o tri É muito importante dentro da cabeça Tirar o xampu 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 concentrado dos olhos de Yagin, abacate, coco, linhaça, girassol, oliva, então sabe que vai repor os olhos, os olhos que faltam no seu cabelo, então você vai também, além de cabelo cheiroso, vai nutrir durante a noite, eu quero que você relaxe muito, enquanto vai secando, eu trouxe aqui pra você, que eu trouxe pra você, só vai distrair um pouquinho você, nesse momento, quando seca seu cabelinho, pra passar o condicionador do rosto, ele solta uma água geladinha no rosto, sabe, só pra você relaxar mais um pouquinho, tá, você gostou? gostou? só um pouquinho Você gostou? Agora, agora Vou tirar a toalhinha aqui do seu cabelo Isso, isso Já está bem mais seco Escovar aqui para o condicionador Pegar melhor no seu cabelo do passado Está muito cheiroso, muito cheiroso Esse shampoo é muito bom Vou passar um pouquinho do condicionador agora Que é da mesma linha Olha, mesma linha Só que é condicionador Olha, condicionador Isso, um pouquinho só Vou espalhar nas pontas do seu cabelo As pontinhas do seu cabelo As pontinhas Massagem nas pontas do seu cabelo Agora vou ligar minha mão a peixinha Agora vou ligar minha mão a peixinha Do seu cabelo Parece que Como não estava Você está foado É a vez Depois Você está en 라고 Um sai Eu não segura Eu nãoggiarei Eu sou oro Eu vou tirar mais um pouquinho do excesso da água e por fim vou passar um pouquinho desse produtinho aqui no seu cabelo é muito, muito cheiroso também seu cabelo vai sair super perfumado daqui é pra hidratar também, causa hidratação é um creme perpenteio vou passar um pouquinho vem cá, vem ai eu amo esse creme e aí Vamos lá. E agora eu vou só escovar mais um pouco, tá? Esse tá muito macio agora, muito, muito macio. Esse é o resultado mesmo, que ficasse bem macio. Ficou muito, muito macio e cheiroso. Espero que você tenha gostado. Essa pequena cuidado do seu cabelo, fica com muito carinho pra você. Espero que você volte mais vezes e goste desse vídeo. Se você gostou, comente. Tá bom? Rude e não se esqueça de escrever pra me ajudar. Muito obrigada por estar aqui comigo. Muito obrigada. Até a próxima vez. Tchau, tchau, tchau.